Bom, olá! Essa vai ser a segunda aula para o segundo e para o terceiro ano ao mesmo tempo. Alguns exercícios da lista, tanto do segundo quanto do terceiro, está igual, alguns, não todos. O tema é o mesmo, mas o objetivo final vai ser diferente, cada um tem um nível de aprendizagem, o segundo e o terceiro não aprendem a mesma coisa, só essa parte de revisão aqui que a gente está fazendo. Então hoje nós vamos fazer o retângulo e o triângulo, lembrar como calcular a área do triângulo e como calcular a área do retângulo. Ontem, só para lembrar, nós fizemos um exercício referente à área do quadrado. Então eu mostrei a fórmula, a gente fez um exercício e o do segundo ano fez o exercício do Enem, de 2016, e o do terceiro ano foi o exercício da ETEC. Então agora a gente vai fazer as fórmulas, ver o passo a passo, lembrar essa parte aqui, já deveria saber, mas às vezes esquece, tal, tudo. Então já que a gente está fazendo a revisão, vamos lá. Então aqui eu fiz o desenho do retângulo e coloquei as medidas 3 centímetros por 2. Eu acho bom vocês fazerem também no caderno, que aí fica bom para entender, né, caso tenha alguma dúvida, já tire a dúvida agora. E aí o princípio é o mesmo, né, o mesmo que eu fiz na aula de ontem. Então aqui eu dividi em quadrados menores de 1 por 1 e contar quantos quadrados que tem no total aqui, certo? Então eu fiz aqui mais ou menos, dividi aqui, ó, então para a gente ver quantos quadrados menores de 1 por 1 dá para fazer. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente não precisa ficar contando, é mais fácil multiplicar, né, 3 vezes 2 também dá 6, né, então a ideia é que se aprenda isso aí. 3 vezes 2 dá 6 centímetros vezes centímetros, como a gente fez no outro, centímetros quadrados. Ou seja, só para lembrar, então o tamanho desse retângulo é 6 centímetros quadrados, porque se eu pegar e dividir em quadrados de 1 por 1, eu consigo preencher a superfície inteira com 6, 6 quadrados, tá? Aí para a gente generalizar, nos livros vocês vão ver B e H, né, então o B, ele representa a base, no caso aqui seria a base igual a 3, e no H seria a altura, né, a distância da base até o topo aqui. O H é usado, né, altura não só em matemática como em física, porque provavelmente a origem da escrita veio do latim. Aí o H vem aqui no começo para manter a linguagem da altura, tá? Então da maneira geral, o que eu tenho que fazer? 3 vezes 2 dá 6, igual a gente fez aqui, para generalizar. Eu vou fazer B vezes H, né? Então é um pouco diferente do outro, a gente fez, só para lembrar o do quadrado, a gente fez A elevado a 2, porque eram duas letras iguais. Aqui, necessariamente, eu tenho que ter duas medidas diferentes, então por isso que eu estou usando duas letras diferentes, né? Então vai ser B vezes H. Obviamente esses números, né, no caso aqui 3 e 2, 15 e 20, tem que ser os números, o número tem que se apresentar. Aqui é só a fórmula matemática. Vou pegar um número e multiplicar pelo outro, tá? Aí aqui, o retângulo, já coloquei o triângulo, porque do retângulo a gente já compara com o triângulo, e a gente vê que é basicamente a mesma coisa. Eu peguei até o mesmo desenho, o que a gente percebe lá? Do triângulo, é isso aqui, ó, eu dividi na metade, né? Eu cortar no meio, eu vou ter o triângulo, esse triângulo aqui, a próxima aula eu vou dar uma lembradinha dos tipos de triângulos, os mais, né? Os mais utilizados aí em vestibulares e tal, mas esse daqui é o triângulo chamado triângulo retângulo, né? Que ele é a metade de um retângulo. Então, o que a gente faz aqui, ó? 3 vezes 2 dá 6, só que no caso do triângulo, eu vou ter que dividir na metade, certo? Porque é a metade da área aqui, não é completa. E a metade, a metade é dividir por 2, né? Dividindo por 2, eu divido na metade. Então, aqui vai dar igual a 3 centímetros quadrados, certo? Então, no retângulo 6, ali a metade vai ser 3, tá? De uma maneira geral, certo? Aqui a altura e a base igual, a mesma coisa, tá? Só que em vez de fazer B vezes H, igual a gente fez aqui na primeira, a gente vai fazer B vezes H, igual ao que foi feito no retângulo, só que no final tem que dividir na metade, ou seja, dividir na metade é dividir para 2, certo? Então, fórmula na área do retângulo, base vezes altura, B vezes H, e fórmula na área do triângulo, B vezes H, só que no final tem que dividir na metade, dividir por 2. Eu vou projetar um exercício da E-Tec para a gente poder fazer, tá? Parou? Parou? Parou?